Olá meninos e meninas, hoje a gente tá aqui pra falar sobre dois produtinhos que foi um lançamento que eu pensei Bom, tamo aqui né? Vamos falar sobre eles, um sincerão na verdade Lançou esses dois produtinhos aqui da Ruby Rose, Encanto das Sereias e o outro é Gotas de Encantamento Bom, pelo menos a gente saiu daquele padrão unicórnio, na real eu nunca fui fã de unicórnio Apesar do excesso de glitter que o unicórnio usa, o unicórnio é uma coisa fofa, né? Coisa linda, mas eu nunca fui muito com a cara de unicórnio, né? O que que acontece? Gente, a gente tá aqui e esses produtinhos da Ruby Rose lançaram, mas o deles é diferente, né? Gotas de Encantamento e o outro é da sereia, que legal Eu vou fazer o sincerão mesmo, você deve estar pensando assim Nicole, esse vídeo, ele é tipo vídeo de propaganda junto com resenha? Não, eu paguei. O que tem é, vale a pena comprar ou não, né amiga? O que que acontece? Eu não me lembro quanto eu gastei Gente, só sei que não foi tão barato não, acho que foi uns 30 pá, uns 20 e pouco Cada um deles. Tô com a cara limpa Eu acredito no seguinte, eu tô usando já faz uns dois meses Porém, eu decidi trazer eles aqui, usar na frente de vocês Eu guardei a caixinha de um A caixinha do outro foi pro lixo Beijo Então, o que que acontece? A caixinha dele é bem bonitinha, tal, legal Fala as mesmas coisas que vem no rótulo Que bom, que bom que repete, né? Gosto disso Tem, então, o rosinha e o prata Vamos lá Gotas de Encantamento Regulador de oleosidade Então, esse daqui você já vê que é pra rosto oleoso Ruby Rose É enriquecido com provitamina B5 e vitamina E Por favor, gente, me ajuda, porque é a mesma coisa que não dizer nada pra mim A inteligência falha aqui Serum facial Ruby Rose de uso diário, desenvolvido para pele oleosa Que bom, porque a minha pele é seca Então, eu comprei pra quê? Pra nada Possui textura aquosa e não gordurosa Que se adapta muito bem à pele Reduz a produção de oleosidade O que também ajuda na fixação da maquiagem Então, você já vê que ele vem num primer, né? Na fixação da maquiagem Aplicar no rosto sobre a pele limpa e seca Massageando até a completa absorção Vamos lá, vou falar sobre o cheiro Hum, gente, eu vou falar real Tô usando uns dois meses Tô fingindo que não sei, mas sei de tudo Eu já tô usando uns dois meses, gente É minha impressão sobre o cheiro Um cheiro bem perfumado Gostei Tive uma boa impressão Olha como ele é a consistência dele, gente A consistência dele é meio melecadinha Tão vendo? Ele fica meio grudentinho, né? Bem aguadinho, gente Um cheiro muito gostoso Vou passar de um lado do rosto Então, meninas O que que aconteceu? Ele, ó Vou até mostrar, ó Porque tem gente que duvida do que eu falo Eu puxo assim, ó Não sei se você consegue ver Minha pele vindo junto, ó Hum Tão vendo, ó Ele deixou grudentinha a minha pele No momento em que secou Ela já não fica mais grudenta Secar completamente Ela não fica mais grudenta Ele tem uma absorção muito boa Porque eu sinto que dá uma disfarçada nos poros lindamente A pele parece que fica mais lisinha Exatamente pra ser passada a maquiagem Aconteceu uma situação comigo aqui no canal Que serviu até de aprendizado O que que aconteceu? Eu fui falar sobre esse produto aqui Lágrimas mágicas Tá vendo? E eu não gostei muito dele E eu continuo sem gostar muito dele Eu não vou mudar de ideia Só porque o pessoal não aceitou E aí eu falei assim Gente, na minha pele ficou muito grudento Talvez porque minha pele seja muito seca E uma das meninas falou assim Nicole, alguns produtos deixam grudento Por conta disso, coopera com a própria fixação da maquiagem E cara, eu nunca tinha pensado nisso Eu sempre usei primers Que não deixavam grudentinho Então eu parei completamente de meter o pau em produtinhos Que deixam grudentinho Dependendo do que que ele promete A única coisa que eu não sou muito chegada É essa consistência aquosa Eu não sou muito chegada Mas o resultado dele é muito gostosinho na pele Deixa a pele até refrescante Agora eu vou vir pro próximo Encantamento da sereia Alto poder hidratante Enriquecido com provitamina B5 e vitamina E Igual o outro Aplicar no rosto sobre a pele limpa e seca Massageando até a absorção Sério, uso diário, desenvolvido Para todos os tipos de pele Esse daqui já é diferente, gente Para todo, todo tipo de pele E aí o que que acontece? Ele vem já com um poder mais hidratante Reduzindo o ressecamento Minha pele é muito ressecada, gente Minha pele é muito ressecada E eu até fiquei surpresa Que esse daqui até que ficou gostosinho na minha pele Mas vamos lá Esse daqui pra todo tipo de pele Uso diário Olha pra ele, gente Ele é creminho Aí ó, vou passar aqui desse lado Ó, ele já vem com uma consistência já Estilo creme O que é muito melhor pra minha pele Cheiro gostoso Aí ó, tá vendo? Bem leve, ó glória a Deus Refrescante Aqui diz o seguinte Nesse daqui Fala sobre manter a maquiagem por mais tempo Mas Nesse daqui Só fala sobre hidratar a pele O que dá a entender, né? Que ele pode ser usado como primer Apenas Posso estar louca Mas apenas talvez Seu foco talvez não seja esse Mas o que que me fez pensar isso? Primeiro que eu não passei pela palestra da Ruby Rose, né gente? Ruby Rose podia ter me chamado Mas não me chamou O que me faz pensar Que um tem um foco mais próprio pra primer O outro vem muito mais como hidratante E aí o que que aconteceu? No cantinho do produto Eu não sei se dá pra ver Bem aqui ó, no cantinho ó Ó meu dedo torto, tô tentando dizer Aqui no cantinho tá escrito dia E aqui no desse daqui que eu falei que era pra pele seca Que só fala sobre hidratar Mas não dá foco em maquiagem Tá escrito Tão vendo? Noite O que que me fez pensar? Ver dia e noite Um falando sobre manter a maquiagem por mais tempo O outro falando vamos hidratar Dá a entender o seguinte Um é primer O outro é hidratante noturno Porém Eu olhei só um vídeo Da menina explicando E parece que esse daqui também serve pra manter a maquiagem Mas Pelo que eu andei vendo Das reações Das meninas que estão usando Dizem que estão usando os dois como primer Eu vou passar a base da Tracta Tá aqui Eu tô usando a base da Tracta Que é simplesmente uma base que se deu muito bem Ela cobre a minha mancha Com uma velocidade Absurda Não que eu precise tampar Mas tipo assim Ajuda Então meninas Dei uma passada de base leve aqui Passei leve assim Não fiquei dando duas, três camadas Você pode ver até que eu tô pálida Dá a entender o seguinte Que ambas deixam um resultado não muito diferente uma da outra Não faria sentido também deixar um estado muito extremo Mesmo a minha pele sendo seca Até que fiquei surpresa sobre esse daqui A pele ela fica bem sedosa E assim esconde muitos poros E realmente prepara a pele pra maquiagem Porque na real Eu não conto com prime nenhum Pra manter a minha maquiagem O que mantém a maquiagem por muito tempo no seu rosto É principalmente a marca da maquiagem Maquiagem boa costuma durar O nome já diz tudo, é boa né? Eu usei e senti o seguinte Eu achei que eu ia ter uma mega má impressão Porque eu não gosto dessa consistência aquosa na minha pele Aguada Eu não gosto Porém No momento em que foi absorvido Aquele cheiro gostoso Os poros fechados Na hora que eu apliquei Eu mudei de ideia Mas O meu favorito Continua sendo aquele Apropriado para a minha pele Que é esse aqui ó O de sereia Né? Eu acho que eu teria mudado um pouco a embalagem Essas duas tampinhas aqui Eu achei elas tão sérias Vai lá no meu vídeo Que eu faço a batalha de lágrimas De unicórnio E é um mais enfeitado Que o outro São muito bonitinhos As embalagens Eu achei essas embalagens Bem sérias, né? Tipo assim Esse daqui ó Essa parte aqui ó De cima Até me lembra um pouco o remédio Porém Os dois produtos Cumpriram com o que promete Se você teve um resultado horrível Horrendo Horripilante Assustador Ou então Teve um resultado Maravitó O que conta meninas Não é minha opinião crua Sobre o produto Nem a sua Crua sobre o produto Mas toda a troca Que todos nós Meninos e meninas Fazemos nos comentários Essa troca Ela sim É verdadeira Porque Uma coisa que vai se dar muito bem Na minha pele Talvez seja horrível Na sua pele E na hora que a gente faz Essa troca É onde vem as exceções É onde vem uma maioria É onde vem uma massa Pra gente descobrir O que que cada um Tá gostando E se o produto Numa maioria Rendeu Um bom resultado mesmo Meu Instagram Está aqui Se inscreve Me segue no Instagram Por quê amiga? Porque lá no Instagram Tem enquete Sobre os próximos vídeos Tem eu Euzinha Eu mesma E aí tem eu Nas fotinhos Não esquece de se inscrever Nosso foco agora É 100 mil inscritos Pra conseguir render bem E poder gravar Mais de um vídeo Na semana Tudo bem? Então é isso Meninos e meninas Obrigada por terem assistido o vídeo Coloque seus comentários Aí embaixo E E aí E aí E aí